Boa tarde, meu nome é Maria Langea, amiga de Santos, a minha filha se chama Janete de Fátima. Esqueci, sexta-feira que ela saiu de casa, não aparece, já assisto a procura dela, fui na família dela, fui na minha família, não aparece. Estamos de sexta-feira, a procura dela, esse caso só saí na tia dela, de ver no hospital, já fomos lá, nada. Nas cadeias, não queremos ir lá, nada. Mesmo assim, quero ir de novo, teve exemplo, como vi essa camada. É por isso que falei, perguntei na moça, a moça disse, estão afirmando. É por isso que falei, só para afirmar, para falar, ele é a primeira minha filha, para falar da minha menina, ele é a mãe, fica com os outros, quando eu saio, quando eu venho de casa, enquanto já está entendido lá em casa. Se ela desaparecer, aquela menina também, por favor, desaparecer, já não tem mãe, já não tem pai. O pai dela, como é que está? O pai dela também está numa sala, viu? O pai dela me abandonou com ela muito tempo. Praticamente eu falando assim, meus filhos já não têm pai, só o pai, só a mãe. Qual é a mensagem que tem a deixar para a pessoa que se caleta com ele? Para me trazer sua criança, para me trazer sua... A minha filha nunca dormiu fora de casa, mesmo que se fosse um amigo, que foi enganado, nunca dormiu fora de casa. Embora que ela ralha, mas nunca dormiu fora de casa, mas essa vez, o que que se aconteceu, está na cabeça dela para desaparecer. É uma semana e tal, amanhã é sábado, vou fazer uma semana e meia. Você já procuraram em... quais são os lugares que vocês já procuraram? No hospital, já fomos lá. Antes de ontem fomos na casa mortuada, os cadáveres não encontramos. Se dividimos outras pessoas nas cadeias, outras pessoas no hospital, não encontramos. Fomos aonde... Só falta daí, eu não estou bem dizendo. Não tem uma foto que nós podemos ver? Não, por enquanto não estou andando com a foto. Ok. O nome dela é? Janete. Como é que é a fisionomia dela? Ela é assim, magra, magra mesmo. Estreitinha. Se eu fosse vir com o irmão dele, eu poderia tirar a posição do irmão dele. Ela tem minha aparência. É baixinha, alta, média? Alta, alta mesmo. Magra, magra mesmo. Ela não sofre de uma doença. Ok. Tá bem, então vamos orar para ver se você aparece. Obrigada. Ok, tá bem. Se você encontrar a Janete, não é? Se encontrar a Janete, liga para esse número. Porque a mãe está mesmo aflita. Ela é que é a mãe quando a mãe está ausente de casa. Quando ela vai trabalhar, a Janete é que cuida das crianças. Então, se você está com a Janete... Os irmãos dele estavam a chorar muito, as amigas dele estavam a chorar muito. As primas dele, já não se falam. Eu só tenho coragem de falar assim. Assim, vamos comunicar em casa praticamente. Aquela minha filha se perdeu. Ok. Mas vamos orar que apareça, é? Sim, mano. Tá bem. Obrigado, então. Obrigado, pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma